Música Saudações tricolores pessoal, bem vindos ao canal, eu estou gravando esse vídeo depois da rodada de domingo do campeonato brasileiro, o Grêmio jogou sábado ontem teve a sequência da rodada e hoje segunda-feira estou colocando esse vídeo no ar para a gente trocar uma ideia, mas uma ideia legal sabe, sem aquelas frases feitas, sem aquelas frases surradas para a gente parar e realmente pensar no que está acontecendo aqui no campeonato brasileiro vocês vão entender onde é que eu vou chegar, tá? para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista estou convidando todos vocês a deixarem o like aqui nesse vídeo não esqueçam do like, o like é muito importante aqui no Youtube mandem o like agora, o joinha, o gostei e quem não está inscrito no canal, te inscreve agora a inscrição também é super importante para que vocês todos aí recebam a notificação cada vez que entrar um vídeo sobre as coisas do Grêmio aqui no canal eu quero colocar na tela a classificação do campeonato brasileiro e ver se vocês percebem uma coisa aqui, tá? e é justamente sobre isso que eu quero conversar porque esse vídeo é uma proposta ele é uma provocação para uma reflexão eu quero que vocês olhem os seis primeiros colocados do campeonato brasileiro e notem que os seis primeiros colocados da competição são dois cariocas, dois paulistas e dois nordestinos não está faltando alguém do futebol gaúcho aí? e quero dizer que se vocês estenderem o G6 para G8 ficam dois paulistas, dois cariocas, dois nordestinos e entram dois mineiros e quero dizer para vocês que se colocarem um G9, por exemplo quem entra é um paranaense, que é o Atlético não está aí na tela, mas se colocar o décimo entra outro carioca, que é o Vasco da Gama gente, o futebol gaúcho só vai aparecer na tabela do campeonato brasileiro com o Juventude em décimo primeiro o Inter em décimo terceiro o Grêmio em décimo quinto, tá? eu sei que aqueles que defendem o Renato acima de tudo e esse vídeo nem é sobre o Renato, gente esse vídeo é sobre a situação do futebol gaúcho justamente no intuito da gente olhar para isso que está acontecendo e perceber que nós temos que cobrar mais dos nossos jogadores, dos nossos treinadores dos nossos dirigentes especialmente olha o momento do futebol gaúcho alguém dirá o seguinte mas Cristiano teve uma enchente esse ano, as coisas mudaram ok, não dá para descartar que houve de fato essa enchente e as coisas não são totalmente normais para o futebol gaúcho é verdade mas quero lembrar que no ano passado o Grêmio só foi vice-campeão brasileiro porque tinha Luiz Soares que era muito fora da curva e o Inter nem conseguiu se classificar para a Libertadores esse ano, por exemplo, nós não temos nenhum time na Série B do Campeonato Brasileiro tínhamos no ano passado e o Juventude subiu ok, legal, bacana agora o nosso time da Série C ou um dos times da Série C que era o São José caiu para D dificilmente a gente consegue comemorar um acesso em divisões inferiores certo se tu pegasse em Grêmio e Inter, por exemplo que são as principais potências do futebol gaúcho o último acontecimento de cada um deles entre título de expressão e rebaixamento o último acontecimento foi rebaixamento para o Grêmio em 2021, para o Inter em 2016 certo o Grêmio cai em 2021 e o último título relevante nosso foi em 2018 ou seja, depois do nosso último título relevante nós temos um rebaixamento o Inter ganhou um título relevante pela última vez em 2011 2011 e caíram em 2016 ou seja, vamos olhar de verdade para o nosso umbigo e perceber que as coisas não estão legais por aqui as coisas não estão legais eu não vou colocar tudo, atirar tudo na responsabilidade das enchentes claro que interferiu eu estava dizendo há pouco óbvio que os amantes do Renato vão vir aqui e dizer mas Cristiano, o Grêmio está em duas competições vários times estão em duas competições, gente o Corinthians, por exemplo, está em três está no Campeonato Brasileiro está na Sul-Americana está na Copa do Brasil inclusive, onde eliminou o Grêmio tem vários times aí que também estão em duas, três competições não é um privilégio do Grêmio estar em duas competições estávamos em três caímos para o Corinthians na Copa do Brasil então esse papo de que não, o calendário é difícil e tal beleza, é difícil mas é difícil para todos o Juventude, por exemplo, está em duas competições o Atlético Paranaense em duas competições o Mineiro em três competições também então tem vários times que assim como o Grêmio também estão em duas competições e outros que estão em três então essa questão do número de competições não é justificativa a justificativa, gente, de verdade é nós olharmos para os acontecimentos e perceber o seguinte a gente está pegando leve demais a gente enquanto imprensa e a gente enquanto torcida também a gente fica muito preocupado em olhar como é que está o traseiro do rival aquela coisa meio cachorro, sabe? cheirando o rabo do outro e esquece que dentro de um contexto a gente está perdendo muito espaço, cara a última vez que nós ganhamos o Campeonato Brasileiro foi em 1996 muitos de vocês aí do outro lado sequer eram nascidos eu tinha sete anos, por exemplo a última vez que o outro lado lá ganhou o Campeonato Brasileiro eu não era nenhum projeto de nascimento eu nasci em 89 eles ganharam em 79 imagina quanto tempo faz isso então vamos olhar para o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e vamos entender baseado nesses registros que eu trouxe recentes que isso é uma regra não é a exceção a regra é que a gente ficou para trás o futebol paulista o futebol carioca o futebol mineiro eles já nos passaram nos últimos anos o Atlético Paranaense nos últimos anos ganhou a Copa do Brasil ganhou duas vezes Sul-Americana e chegou duas vezes de final de Libertadores não é pouco isso o Atlético Paranaense que nos anos 90 não era nada é o time que mais cresceu aí no Brasil nos últimos 20, 25 anos tá? eu sei que nós temos uma Libertadores agora recente que eles não tem ok? é verdade mas olha o que eles cresceram na comparação com eles mesmos e olha como nós caímos na comparação com nós mesmos sabe? o nosso último título de expressão faz oito anos a gente está feliz assim por acaso? e eu sinceramente não estou aliás não faz oito anos faz sete anos com a Libertadores ou se contar a Recopa faz seis de todo modo faz mais de meia década não dá pra se contentar com isso e aquilo que eu falei é batata se pegar os últimos títulos relevantes da dupla Grenal e os últimos rebaixamentos o rebaixamento é mais recente tanto pra Inca quanto pra Grêmio então gente vamos olhar pra tabela do brasileiro e dar uma refletida tá? porque a gente estava desdenhando o futebol mineiro e eles já nos passaram a gente estava desdenhando o Atlético Paranaense e ele conquistou um monte de coisa agora aí recentemente a gente está desdenhando o futebol no Nordeste e o Bahia está aí com a sua SAF o Grupo City o Fortaleza está aí super organizado com o Voivoda e os dois times estão lá em cima aliás o Bahia nos deu um banho de bola no último sábado a gente vai ficar esperando o que? que outros estados que outros centros também nos passem como esses nos passaram? ou a gente vai parar pra realmente admitir que nós temos que mudar e cobrar mais os caras que tocam futebol aqui no Rio Grande do Sul qual é o papel da Federação Gaúcha de Futebol nessa história toda? qual é o papel da imprensa de cobrar nessa história toda? qual é o papel da torcida nessa história toda? porque a torcida vibrar no título é beleza lindo, maravilhoso e agora na hora da merda não tem que cobrar também? é essa reflexão que eu proponho tem vários centros que estão nos passando a galope e o futebol gaúcho e nesse caso o Grêmio a gente está ficando muito pra trás comentem aqui embaixo o que vocês acham disso deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal e não deixem o like no vídeo e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Obrigado.